que você, minha amiga, você, meu amigo, lembra, tá? Vai mandando pra mim no WhatsApp, daqui a pouco tem essa reportagem 9921-0893, as novas e as velhas gírias daqui a pouquinho, é isso aqui mesmo, ó, é o vovô e o netinho aqui, ó. Tempo, o Erley não lembra, né, Erley, também do seu tempo, né? Ele também tá com esse problema de memória que o Fábio tá. Geralmente, depois dos 60, a pessoa fica assim, 1h31, tá? Já, já tem essa reportagem. Antes, eu cobrei aqui, quando a Petrobras anunciou aquele aumento dos combustíveis, que tinham donos de postos de Londrina, que estavam aumentando antes do repasse da Petrobras chegar às distribuidoras. Ou seja, eles tinham a gasolina com preço antigo, já estavam cobrando mais caro. Eu cobrei o Procon aqui, e agora parece que o Procon autuou, montou 11 estabelecimentos comerciais, 11 postos de combustíveis de Londrina em até 40 mil reais. Vamos dar uma olhada? Enche a tela. Cada vez que essa luz acende, o motorista é tomado pelo desespero. Com o preço do combustível nas alturas, abastecer o carro virou uma missão quase impossível. Subiu muito, o preço tá, assim, acima do normal mesmo, realmente, né? Então, mas, infelizmente, né? É nós, consumidores, que pagamos essa conta, né? Cara, tá difícil. Tá complicado a situação hoje em dia. O negócio tá difícil, mas vai fazer o quê? O país que nós vivemos, as condições é essa. Tem que correr atrás do prejuízo. Todo dia eu tô correndo. Como se os aumentos sucessivos repassados ao consumidor já não fossem suficientes, alguns donos de postos ainda tentam levar vantagem. Em março, o preço do diesel chegou a subir um real e 86 centavos em um único dia e sem justificativa. O valor do litro da gasolina aumentou 60 centavos num posto que também não tinha autorização para subir tanto. Em Londrina, os consumidores resolveram botar a boca no trombone e denunciaram o abuso. No mês passado, em alguns postos, o aumento do diesel e da gasolina foi repassado no mesmo dia em que a Petrobras anunciou os novos valores ou antes mesmo dos estoques serem trocados. 11 estabelecimentos foram autuados pelo Procon e devem ser penalizados onde mais dói, no bolso. Caso constatado, conforme a gente já comprovou através das notas fiscais, nós podemos aplicar multas aí. Nesses casos, pela natureza da infração, essas multas devem ficar aí de no mínimo 2.700, que é um valor baixo, podendo chegar até 40 mil reais. Então, isso depende muito do faturamento da empresa, que isso é levado em consideração no momento da aplicação da multa. Também da natureza da infração. A princípio, nós temos a elevação sem justa causa, mas pode ser que encontremos novos elementos, novas infrações aí dentro dessa fiscalização. Outros 12 postos não apresentaram as notas fiscais exigidas pelo Procon e foram denunciados ao Ministério Público. Eles devem ser punidos por desobediência e pelos possíveis preços abusivos. Nós tivemos ajuda muito grande da população, nós inclusive agradecemos. Os 45 postos que a gente notificou, praticamente 80% veio de denúncia da população. E a gente solicita, a gente pede para que eles continuem denunciando, caso eles encontrem de fato alguma irregularidade. E se tiverem também como mandar algum documento, a nota fiscal do abastecimento, isso nos ajuda e muito para a gente poder ter esse parâmetro e a gente poder notificar cada vez mais postos. É isso aí, notificar e multar se for necessário, né? Porque de verdade, não dá para vir só no nosso nome, é só a gente leva, só a gente paga o pacto, né? Não estou falando, se subiu a distribuidora e o combustível chegou mais caro, o dono do posto tem que subir. Agora não subir, porque ele ouviu falar que vai aumentar, né? 1,35. A Amarelo Parts é especializada em peças e manutenção para lave-seca, lavadora, ar-condicionado, geladeira. Você é mecânico desses equipamentos todos? Conta com o Amarelo, ninguém está mantendo estoque em casa. Conte com o Amarelo para ser o seu estoque, porque eles têm peças à pronta entrega e aquela peça específica você vai encomendar e eles conseguem para você, tá? Araguaia 864, Jardim Agar e lá que eles estão. Quer ir lá? Legal. Precisa de receber aí no seu cliente? Precisa pedir para entregar? Eles entregam em Londrina inteirinha.